Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu já quero falar então dos dois campeonatos que vão acontecer nessa semana que você pode conseguir na conta ficando nas primeiras colocações duas skins completamente de graça eu quero falar agora do campeonato que vai começar hoje às 6 horas no horário de Brasília ou seja, daqui a pouquinho, como dá pra ver na tela o campeonato chamado Corações Selvagens esse campeonato é do modo duplas e ali no menu do jogo diz que vai começar às 7 horas da noite e vai até às 10 só que todo mundo sabe que a Epic Games sempre coloca o horário errado dentro do menu do jogo sempre uma hora a mais, tá ligado? ou seja, provavelmente esse campeonato vai começar hoje às 6 horas, ou seja, já daqui a pouquinho e olhem só as recompensas desse campeonato na região da Europa, até a colocação 1750 você consegue a skin e a mochila da adorável no jogo na América do Norte e Leste, até a colocação 875 América do Norte e Oeste, até a colocação 250 a mesma coisa aqui na nossa região do Brasil, nosso servidor até a colocação 250 você consegue o traje e acessório para as costas cosméticos adorável no jogo então se você e sua dupla ficarem até a colocação 250 no torneio de hoje você consegue esses dois itens completamente de graça e nas regiões da Ásia, Oceania e Oriente Médio as premiações vão até a colocação 125, tá? só que um detalhe bem importante, se você não puder participar do campeonato de hoje ou se você não ficar nas melhores posições para conseguir os itens gratuitos eles vão ser lançados na loja, eu acho que já nos próximos dias e lembrando vocês que a skin da adorável foi vazada na última atualização pertencendo à raridade rara, ou seja, ela vai ser lançada na loja custando 1200 Z-Bucks então se você não vai participar do torneio de hoje ou não ficar nas melhores posições é só você poupar os Z-Bucks caso você gostou da skin que ela vai ser lançada na loja muito em breve também e outro torneio que eu vou comentar com vocês agora é a respeito do torneio do Flash que vai acontecer amanhã no mesmo horário do torneio que eu acabei de falar olhem só essa matéria que a Epic Games colocou hoje no site deles Flash da DC chega mais rápido que um raio no Fortnite participe do campeonato Flash para desbloquear o traje e o acessório para as costas com antecedência do multiverso da DC ao ponto zero e a ilha o incomparável velocista escarlate está trazendo um gostinho da força de aceleração para o Fortnite a partir de sábado 13 de fevereiro, às 9 horas da noite a skin do Flash vai editar a loja de itens junto com o restante do conjunto Flash o conjunto vai incluir então a skin dele obviamente, a picareta, a mochila e também o gesto como dá para ver aí na tela, esse aí é o conjunto dele e aqui diz que os itens vão ser lançados na loja e eles estarão disponíveis individualmente ou como parte do Pacatão Flash que também inclui uma tela de carregamento temática do Flash então se você gostou somente da skin ou somente da picareta e tudo mais pelo jeito os itens vão ser vendidos separadamente mas também vai ter a opção para você comprar o pacote com todos os itens do conjunto com aquele desconto bem bacana em V-Bucks só que claro você vai ter a chance de conseguir a skin e a mochila de graça participando do campeonato de amanhã como eu falei antes vai acontecer no mesmo horário do torneio de hoje às 6 horas no horário de Brasília e também vai ser do modo duplas e olhem só as recompensas de todos os servidores na região da Europa até a colocação 3500 consegue a skin e a mochila de graça América do Norte e Leste até a colocação 1750 América do Norte e Oeste e também aqui no Brasil até a colocação 500 você consegue a skin do Flash e só mochila e nas regiões da Ásia, Oceania e Oriente Médio até a colocação 250 consegue então as recompensas gratuitas então resumindo, hoje e amanhã vão ter dois campeonatos que se você ficar nas melhores posições você consegue duas skins gratuitas mas lembrando que essas duas skins vão ser lançadas na loja a do Flash já foi oficialmente anunciada que vai ser lançada sábado à noite no dia 13 e a skin da Dorava possivelmente vai ser lançada perto desse dia também então você pode comprar as skins na loja caso você não participe dos torneios e se você for participar eu desejo boa sorte para você espero que você consiga os itens completamente de graça afinal é muito legal isso com certeza e mano, olhem só, aproveitando aqui o assunto do Flash ontem a Epic Games colocou nas redes sociais um novo log da realidade, tá ligado? aqueles áudios feitos pelo Jonesy que fala então a respeito do Flash olhem só esse áudio divulgado ontem por eles log da realidade é 52 encontrei o alvo mas ainda não consegui fazer ele ficar parado para eu explicar o que está acontecendo então vamos de café um lugar agradável aqui no bairro chamado Sisi eita, eita, ele voltou, ele voltou ele está fazendo só um minutinho para mim pela janela maravilha aham, tá faz, faz o que precisar, colega parece mais o homem mais atarefado do mundo mas enfim, pelo menos meu amigo o café está aqui me apoiando não é mesmo, cafezinho? licença moça esse doce aqui é de que? então está aí mais uma skin de parceria da DC que vai ser lançada no jogo a galera que é fã do Flash tenho certeza que ficou muito feliz com essa novidade e mano, outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito da atualização massiva da versão 16.0 que já é do lançamento da próxima temporada olhem só que interessante de acordo com o Leaker Fire Monkey hoje de manhã a Epic Games já colocou em teste nos arquivos do jogo essa atualização massiva 16.0 e um detalhe importante a última atualização massiva que teve foi da versão 15.30 mas já foi confirmado nos arquivos do jogo que vai ter atualização 15.40 e 15.50 e como hoje foi colocado em teste a atualização 16.0 possivelmente nessa temporada teremos apenas mais duas atualizações importantes e depois claro já vai ser o lançamento da 16ª temporada do jogo mais conhecida como temporada 6 do capítulo 2 então se você está muito ansioso para o lançamento da próxima temporada aparentemente não é levando em conta que cada atualização massiva é liberada cada duas semanas pelo jeito essa temporada não será estendida então de fato a 6ª temporada vai ser lançada já no comecinho do próximo mês mas é claro né todo mundo sabe como que a Epic Games às vezes acaba trolando a comunidade chega perto da data de lançamento e eles acabam adiando o lançamento de uma futura temporada mesmo assim pelo jeito aí parece que a 16ª temporada vai ser lançada aí na data que aparece dentro do menu do jogo mas enfim né se tiver mais informações a respeito disso é claro se tiver alguma extensão possível eu vou atualizar vocês aqui no canal ok? e hoje manos teve uma atualização para quem joga no PC aí para correções de problemas tá? olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter lançamos um patch de manutenção para o PC para solucionar problemas recentes de desempenho com o DirectX 12 atualmente na versão beta o patch estará disponível para download ao abrir ou reiniciar o jogo então se você joga no PC você percebeu aí uma pequena atualização foi por conta desse motivo não teve nenhum vazamento alguma coisa do tipo somente mesmo aí problemas solucionados ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários o que você achou dos dois campeonatos que vão acontecer né hoje e amanhã eu sinceramente gosto muito né quando a Epic Games faz campeonatos que tem skins né como recompensas aí para os melhores colocados e também né o pessoal que não participar não ficar nas melhores posições vai ter a chance de comprar as skins assim que elas forem lançadas na loja também e se você gostou do vídeo manos deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado que pelo jeito a próxima temporada de fato vai ser lançada no começo do próximo mês e espero que até lá a Epic Games não acabe adiando o lançamento aí da próxima temporada aparentemente isso não vai acontecer né eu espero pelo menos então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau 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 E aí